Quando a gênica trombeta neste mundo explodir O meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir Quando ouvir Jesus meu nome proclamar Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Quando o céu for enrolado e o sol também mais luz O meu nome ouvirei Jesus chamar Passarão a terra e o mar Mas permanecerá Jesus Que meu nome vai a glória pronunciar Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Ó que música suave A de sempre a me ouvir O meu nome Jesus Cristo anunciar Ó que gozo vai minha alma Lá nos altos céus fluir Quando Cristo o meu nome proclamar Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia 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 Glória e aleluia Amém. Amém.